Fala pessoal, beleza? Hoje eu vim aqui para a marcenaria para fazer um vídeo sobre a Routa RCNC e a diferença entre elas. Como eu havia dito no vídeo anterior, existem algumas máquinas que trabalham com motor de passo, outras trabalham com Easy Servo e outras com servo motor. Para ficar mais fácil o entendimento, eu costumo classificar em algumas categorias, por exemplo. As máquinas, motor de passo, eu comparo como se fosse uma mobilete. A mobilete te leva de um lugar para o outro, porém em uma velocidade muito menor e a força e a estrutura mecânica da mobilete é mais fraca, um pouco menor, mais reduzida. Então você vai conseguir fazer, digamos assim, um trabalho ou uma viagem com a mobilete, só que o tempo vai ser muito maior e também a força aplicada vai ser menor, entendeu? Depois das máquinas com motor de passo, existem as máquinas com Easy Servo. Easy Servo nada mais é do que o motor de passo com encoder. É um motor de passo híbrido, né? Que você consegue ter até uma velocidade maior, comparando com o carro, é como se fosse um carro 1.0. Vai te levar também de um lugar para o outro, com algumas limitações, mas vai te levar. E, por último, são as máquinas com servomotores. São essas máquinas aqui, Dalka e similares, né? São máquinas mais estruturadas, já indicadas para o trabalho profissional, industrial mesmo, né? É como se fosse, comparando com o carro, mais uma vez, é como se fosse um motor a diesel. É um motor forte, muito mais, é mais resistente, tem mais resistência mecânica, um pouco mais, é, é, um pouco não, né? Bem maior do que os outros veículos, por exemplo, né? E a máquina, é, também tem uma resistência mecânica e força, muito maior do que as que tem motor de passo e Easy Servo. Aí, falando aqui um pouco dessa máquina aqui, essa máquina aqui, por exemplo, ela tem uma guia linear de 30mm, ela tem uma estrutura que compõe a máquina bem grossa, ó, o ferro aqui tem, ó, acho que dois centímetros, mais ou menos. A máquina pesa quase três toneladas, duas toneladas e uns quebrados. ela, ela é toda, reforçada, toda amarrada aqui, a parte do chassi dela. Não sei se vai dar pra ver, mas é toda amarrada aqui, o chassi dela. É, ela tem uma controladora dedicada, não é o Mac 3, por exemplo, não usa o Windows, né? Então, não tem aquele problema de ter, é, alguma variação, alguma latência, entendeu? do Windows, é uma, uma controladora só pra, pra movimentação da máquina. Ela, tem uma, uma, a eficiência de uma máquina, ela, basicamente, se diz na sincronia dos componentes que, que formam a máquina. Por exemplo, essa máquina aqui, ela tem, é, serve o motor, tem uma estrutura bem reforçada, tem um spindle de, acho que é oito cavalos e meio, e tem um pente de furação também. Eu prefiro pente de furação porque o, a velocidade de rotação é bem menor, então, pra furo vertical, eu prefiro pente de furação, né? Essa aqui tem nove brocas. E dois spindles, ali, pra fazer outro tipo de trabalho, né? Então, assim, é, muita gente, tá pensando em comprar uma máquina, e aí, vai logo pra de entrada, de alguma marca, assim, sem se dar conta que, a máquina não é só um, um detalhe, por exemplo, ah, eu vou comprar uma máquina que tem, tem um, o spindle de, oito cavalos. Ah, beleza, tem um spindle de oito cavalos, mas, qual que é a estrutura que segura esse spindle, entendeu? Então, não adianta nada se ter, um, um spindle de oito cavalos, se toda a estrutura da máquina não vai suportar a carga mecânica exercida na máquina, entendeu? Então, a, quando você for comprar uma máquina, calma um pouquinho, pensa, respira, pergunta pra quem já teve a máquina dessa marca, de uma marca qualquer que você for comprar, e aí, você vai, de preferência, na marcenaria desse cara, e veja a máquina trabalhando, porque, assim, não adianta nada a máquina ter, por exemplo, o spindle com 24 mil RPM, se, a velocidade de deslocamento dela, é no máximo 3 metros por minuto, o que que vai acontecer? É muita velocidade de rotação, pra pouco torque, e pouca movimentação, a fresa vai queimar, você vai cortar 4 chapas, vai queimar a ponta da fresa, uma fresa, é pra durar, aproximadamente, e aí, 100 chapas, 120 chapas, porque ela, de preferência, tem que cortar em uma, passada só, e com uma, velocidade de movimentação, acima de, de, pelo menos, 5 metros por minuto, entendeu? por exemplo, esse tipo de fresa aqui, é uma fresa de 3 cortes, ela tem uns alívios aqui, pra dar uma refrigerada, e também aliviar o, cavaco, do MDF, na hora que sai, do corte, e aí, é uma fresa bem eficiente, pra alta velocidade, ela trabalha, ela trabalha, entre 10 metros, a, 16 ou 18 metros por minuto, dependendo da rotação, então, se você tem um spindle, até 18 mil RPM, você pode trabalhar, 10 metros por minuto, se você tem um spindle, de 24 mil RPM, você pode trabalhar, a, 15 metros por minuto, sem nenhum problema, só que, lógico, não adianta você ter um spindle, de, 24 mil RPM, e um spindle de 3 CV, não vai aguentar, entendeu? Tem que ter um spindle, de no mínimo 7 CV, pra, haver essa, harmonia, no movimento, na força, essa sincronia, existe, você tem que, ter a, consciência, que a máquina, não é só, um detalhe, então, a máquina tem que ter, estrutura, força, é, a parte, eletrônica, bem, montada, e, a parte dos motores, também, bem equilibrado, entendeu? Então, eu vou fazer mais uns vídeos aí, e mandar pra vocês aqui, no próximo vídeo aí, alguns outros detalhes.